Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário, com informações sobre o mundo em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Professores, atenção! O governador João Doria anunciou nesta terça-feira, durante uma coletiva, um aumento no salário inicial de professores da rede estadual em até 73%, além da criação de um novo plano de carreira. O projeto de lei, com a proposta, está previsto para ser enviado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em janeiro de 2022. Segundo Doria, isso significa que, no início de carreira, a base salarial, que hoje é de R$ 2.886,00 para a jornada de 40 horas semanais, os professores vão passar a receber R$ 5.000,00 por mês. Já no topo da carreira, a diferença passará dos R$ 7.300,00 para R$ 13.000,00. Ainda, segundo o governador, os professores que já estão no topo da carreira também serão valorizados, com o aumento e com uma promoção por mérito para aqueles que fizerem doutorado e mestrado. O investimento total desse projeto é de mais de R$ 3 bilhões. Para o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, essa mudança no valor de entrada deixa a carreira mais atrativa para os jovens, o que é fundamental para o país e também para São Paulo. Em Minas Gerais, mais 27 cidades foram decretadas em situação de emergência pelo governador Romeu Zema. O número de municípios em estado de calamidade por causa dos estragos provocados pelas chuvas passou de 31 para 58, somente no dia de ontem. Segundo um decreto que foi publicado desde o dia 7 de dezembro, as intensas tempestades estão atingindo os locais, causando múltiplos desastres, como inundações, enxurradas e alagamentos. As chuvas também já deixaram cinco pessoas mortas, mais de 9 mil desalojadas e 1.900 desabrigadas. No início da semana, o governo mineiro anunciou que vai antecipar o repasse de até R$ 5 milhões para os municípios atingidos. O depósito será garantido às cidades que tiverem reconhecimento do estado de situação de emergência pelo governo estadual. Segundo um estudo de larga escala, divulgado nesta última terça-feira na África do Sul, duas doses da vacina da Pfizer oferecem uma proteção de apenas 33% no combate à variante Ômicron e de 70% contra hospitalizações. Esse estudo foi feito na região onde a nova variante foi descoberta e ele indica que as suposições iniciais que a Ômicron seria mais contagiosa e mais resistente à vacina estavam corretas. Foram analisados dados de mais de 200 mil testes positivos, dos quais 41% dos adultos haviam recebido duas doses da vacina da Pfizer. Cerca de 78 mil infecções entre 15 de novembro e 7 de dezembro foram atribuídos à variante Ômicron. Os resultados mostraram que mesmo com uma queda significativa de proteção contra a nova variante, a proteção contra os sintomas graves e hospitalização continuam constantes, sendo de 67% para pessoas de 60 a 69 anos e de 60% para pessoas acima de 79 anos. E vamos falar de futebol? Hoje tem a final da Copa do Brasil e a torcida do Atlético preparou um mosaico para receber o Atlético Mineiro, às nove e meia da noite, na Arena da Baixada. Como perdeu por 4 a 0 no jogo de ida, o Furacão precisa ganhar por cinco gols de diferença para ficar com o título da Copa do Brasil. Se vencer por quatro gols de vantagem, a decisão vai para os pênaltis. Qualquer outro placar garante a taça para o Galo. Vale lembrar que o gol marcado fora de casa não é critério de desempate, viu? E aí, quem você acha que vai ficar com o título? Será que o Atlético Paranaense vai conseguir um milagre na Arena da Baixada? Pois é, ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim agora, ao longo do dia, com mais atualizações. Até lá!